Olá, pessoal! Como estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo! Este é o nosso penúltimo bloco, a parte 4 da letra P com mais títulos interessantes e alguns para download gratuito, como, por exemplo, a proposta curricular do Ministério da Educação para o ensino de português escrito como segunda língua para estudantes surdos. Para saber mais detalhes de cada título e baixar toda a proposta gratuitamente, é só acessar os links que estão aqui embaixo. Veja aí comigo o bloco 4. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí? Gostou dos títulos? Já fez o download da proposta? Se ainda não, corra aqui na descrição do vídeo e clique no link. Deixe nos comentários o que achou desse bloco 4. E se já leu a proposta, conte pra nós o que achou desse material. Se ainda não apareceu aquele título que você conhece, é só escrever o nome dele aqui nos comentários e se você não tiver a fonte pra compartilhar comigo, farei uma busca e na próxima edição ele vai aparecer. Poderá, se desejar, colocar o seu nome pra que eu o mencione como colaborador do canal. Se você chegou agora no canal e gostou desse projeto, deixe o seu like pra que a pesquisa de novos títulos e a produção de outras letras continue. Quando você clica no joinha, a sua notificação avisa ao YouTube que você está gostando do conteúdo do canal. Se ainda não é inscrito, é só clicar nessa bandeirinha aqui no cantinho ou fazer a leitura do QR Code. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as próximas edições. E não hesite em compartilhar e convidar os seus contatos para apreciar o canal. Vale lembrar que neste card aqui acima, você vai encontrar todas as letras que eu apresentei até agora. Corra e aproveite os títulos disponíveis para download gratuito. Na próxima semana, teremos o último bloco com as letras P e Q, que já estão quase prontas. Espero você lá! Grande abraço! Tchau, tchau!